Sonistas foram para a internet fazer uma petição para que o Kojima não, escutem só, não faça parceria ou desenvolva jogos com o Xbox. É exatamente isso que você tá ouvindo. E a gente vai falar sobre isso agora. Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um Rale News aqui no blog Ralei, deixando muito claro de cara que esse aqui não é um canal de hate ou um canal de flame war, muito pelo contrário, eu não escondo que eu sou fã do Xbox, mas eu também tenho meu Play 5 em casa, eu jogo. E cara, de verdade, aqui o canal é feito para enaltecer o Xbox, não para falar mal do PlayStation. Mas eu tive de trazer isso para vocês. Inclusive, eu quero até te fazer uma pergunta aí. Você acha melhor receber vários vídeos durante o dia menores ou vocês gostam do Ralei News duas vezes por dia na hora do almoço e no final da noite? Responde aí todo mundo que eu quero saber. A única coisa que eu quero te pedir é, a partir de agora, para você parar tudo o que você está fazendo, clicar no like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. O negócio é o seguinte, galera. Depois da apresentação da Xbox e BTS da Games Showcase de ontem, teve uma parada que me chamou a atenção, mas que eu sabia que ia gerar um mal-estar grande aí, principalmente vindo dos camaradas que são, eu não digo fanático, né? Fã, vamos falar fã, aquele fã todo especial, fã que realmente não aceita a sua plataforma se juntando com a gentalha. Tipo isso. Galera, é o seguinte, ó. Vários fãs do Playstation foram para a internet montar uma petição online, não sei nem o nome se é petição, mas enfim, um abaixo-assinado pedindo para que o Kojima não trabalhe com o Xbox. É exatamente isso que você escutou. Inclusive, depois disso daí, o Kojima teve de vir a público para se explicar, dá satisfação ainda. O Kojima se manifestou após reações negativas dos fãs do Playstation contra a parceria com o Xbox. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. A conferência do Xbox que ocorreu ontem não foi muito bem aceita pelos fãs do Playstation, principalmente os que viram isso como traição e falando que a ida do Kojima para criar um jogo com o Xbox. Isso foi uma traição. Kojima, cara, é meio que a cara do Playstation também. Meio camarada fez muito lá dentro, muito mesmo, mas como eu sempre falo para vocês, negócios são negócios. Com uma mensagem postada no Twitter, a Kojima Productions tentou acalmar os fãs da Sony, afirmou que o estúdio continua a ter excelentes relações com a Playstation. Depois de ontem, no Xbox, a Bethesda Showcase de 2022 ter revelado que estaria trabalhando com o Xbox, né? E a mensagem foi o seguinte, prestem atenção, inclusive eu vou colocar na tela aí. Como o estúdio independente, a Kojima Productions continuará trabalhando para os nossos fãs. Vamos explorar várias possibilidades com jogos, filmes e músicas em plataformas que evoluem com o tempo e a tecnologia. Após o anúncio de nossa parceria com a Microsoft usando a tecnologia de nuvem, muitas pessoas nos perguntaram sobre a nossa parceria com a Sony Interactive Entertainment. E a gente garante que continuamos a ter excelentes relacionamentos com a Playstation também. Ou seja, os fãs da Sony devem aceitar a independência da Kojima para trabalhar em outras áreas e não só o Playstation. Galera, de verdade, na moral, cara, eu sempre deixei claro o meu posicionamento aqui com relação a Console War, a Flame War, e é muito complicado isso, né? A gente está falando aí de pessoas que levam o videogame numa boa, de outros que têm o videogame como ganha-pão, outros têm o videogame como uma fonte de calmaria, de desestressar, e acaba que acaba levando meio que para o lado da paixão da coisa mesmo. Eu quero saber, para eu nem aprofundar nisso daí, o que você acha sobre isso daí? Eu quero saber a sua opinião agora, porque, na minha opinião, o Kojima é livre para trabalhar com quem ele quiser, mesmo porque não foram portas fechadas, cara. Não foram portas que se fecharam com a Playstation. Ele simplesmente vai trabalhar, fazer um projeto dele lá, inclusive em nuvem, e ele continua trabalhando com o Playstation se a Playstation quiser. Isso é simples, né? Fácil de resolver. Negócio é só negócio, o cara precisa ganhar a grana dele lá, mas eu quero saber a sua opinião. Eu achei essa petição em meu amigo, esse abaixo-assinado aí, prefiro nem falar, cara. Prefiro nem falar. Mas eu quero saber a sua opinião agora. E você já imaginou não precisar mais de pilha para o seu controle? Eu vou te pedir para você clicar no primeiro link, que está logo aqui abaixo na descrição, para comprar o kit Play & Charge mais barato do Brasil, com quase R$100 de desconto. Corre, porque as peças estão acabando. Corre lá.